Olá pessoal, aqui as minhas moedas pessoal, moedas antigas, moedas do PAN 2016 Tem moedas de réis, de cruzeiro, centavos Aqui pessoal, a moeda do PAN 2016 Rio 2016, as moedas Maravilha de moedas pessoal, quem gosta de moedas, quem gosta de colecionar moedas Quem gosta de colecionar moedas aqui, aqui as minhas moedas Tem algumas já com valor significante já no mercado, tá ótimo aqui as moedas, tá vendo pessoal Olha Alô pessoal, aqui as moedas Tchau Tchau